Oi pessoal, começando um vlogzinho gente, dessa vez eu deixei vocês aqui paradinhos pra eu não ficar andando pra lá e pra cá E o cenário lindo que é o pé do meu marido, obrigada amor Estou num vlogzinho de hoje, um daily vlog, eu não sei falar E eu vou começar a botar os horários no meu vlog pra vocês poderem entender o que tá acontecendo E o que vocês falam, parece que o seu dia tem 48 horas, e tem mesmo Vou falar pra vocês o que vai acontecer nesse vlog então, que vocês já viram aí mais ou menos Mas tem uma sessão de fotos pra fazer, uma sessão de fotos mais profissional, uma vibezinha assim, mais boss mesmo, sabe? Mas porque a gente vai lançar um projeto, que eu tô falando o maior teu bom desse projeto aqui pra vocês A gente vai lançar ele e aí precisa das fotos mais profissionalzinhas e a gente vai lá fazer hoje Só que como eu gosto de levar pra vocês pra ver detalhes da minha vida Então, quero levar vocês comigo pro shopping pra comprar roupa pra isso, pra gente poder fazer as fotos, né? Eu dei fim, falei pra vocês, eu quero renovar meu guarda-roupa, eu tô falando isso em todos os vlogs aqui E aí, em vez de eu, primeiro, comprar as roupas pra depois doar, eu doei primeiro e fiquei sem roupa Então eu tô repetindo as mesmas roupas aqui no vlog, nos stories, aí você sempre vai com a mesma blusinha, entendeu? Aí eu tô fazendo o quê? Eu vou lá no shopping comprar, já comprei algumas coisas na Shein também, só que ainda não chegaram Então eu vou ter que comprar no shopping, né? Pra poder ter logo as roupas Aí eu vou levar vocês pra fazerem provador da C&A, Riachuelo, Renner, essas lojas de departamento mesmo, sabe? Que também tão olho da cara, viu? Comigo pra escolherem peças de roupa comigo E aí eu vou lá no shopping, então, fazer isso E, o que mais? Vou fazer um ruim-se comigo aqui, só que não eu me maquiando, né? A maquiadora Mas vou fazer um ruim-se comigo aqui pra poder ir fazer as fotos E também vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa decisão de fotos, como é que vai ser Então, assim, um dia, normal comigo, trabalhando e comprando roupa e é isso Então, vou tomar um banho agora, gente, vou lá... Não, o que que eu vou? Vou arrumar agora com vocês, vou no shopping, vou comprar as roupas Quando eu voltar, mostro elas aqui pra vocês Também lá no shopping, vou mostrar eu escolhendo elas direitinho, né? Um vídeo de eu escolhendo roupa com vocês, cara Porque eu perdi tudo, eu perdi não, eu doei tudo, entendeu? Eu queria renovar meu guarda-roupa, só que Em vez de eu fazer isso aos poucos, dou uma peça ou outra de roupa Não, eu fui doar tudo de uma vez, agora eu tô sem blusa nenhuma Então, vou ter que renovar tudo E é isso, gente, então vou lá no shopping agora com vocês E na volta eu mostro as coisinhas que eu comprei E depois arrume-se comigo pra poder ir lá fazer as fotos Então, hoje em dia tá cheio Cheguei, vamos nos lookzinhos, ó, gente Que eu quero mais essa vibezinha assim, tá vendo? Mais comportadinha Porque além de eu mudar meu guarda-roupa, como eu falei pra vocês Eu quero fazer as fotos amanhã E aí é uma vibe mais comportada E também tô querendo mudar pra uma coisa assim, sabe? Mais elegante, assim Então vou pegar algumas roupinhas aqui E vou mostrando pra vocês também no provador A gente já pegou algumas roupinhas aqui A primeira loja foi a C&A Olha só que cara, a gente tá vendo Eu tenho que botar um sutiã aqui Mas eu gostei porque ela é, tipo, simples, neutra E é uma vibe que eu quero, né? Eu me deixei no negócio de estampa Então eu peguei essa bluzinha aqui, ó Outra preta, parecida com a qual que eu tava agora, gente Mas é só pra dar uma mesclada, né? Pra diferenciar Peguei uma preta que é peça coringa mesmo, ó Dá pra usar com várias coisas Eu acho que essa aqui eu não vou nem experimentar Vou levar de qualquer jeito E no modo 0.5 pra vocês verem melhor Peguei essa bluzinha aqui também E vou experimentar tudo, gente Aí eu vou mostrar o link pra vocês Gente, outro lookzinho que eu peguei a bluzinha Como é que ficou no meu corpo Ela é bem comportadinha Ela tá toda amassada Isso aqui eu não vou querer fechar Mas eu acho que vai ficar bem legal Quando chegar em casa eu mostro melhor As cobrinhas pra você Mas assim, dá pra ter um só pra vocês Então o que é esse aqui agora, gente Olha só que coisa mais linda, cara E eu amo essa coringa mesmo, sabe? Não só pras fotos Mas dá pra usar com vários outros lookzinhos Do meu guarda-roupa, ó Amei demais esse aqui Dá pra usar com várias coisas Já separei aqui as roupas que eu vou levar Eu amei esse blazer Ele tá, ó Caro pra caramba Mas eu vou levar ele Porque é investimento E, ó Essas duas aqui Eu não vou levar Essa sainha aqui Não coube em mim É uma sainha que Essa sainha aqui, tá vendo? Ela tava na promoção E eu gostei da cor dela Eu ia tirar essa correntinha aqui E, ó Eu amei Eu ia fazer um confitinho super lindo Só que ela não coube em mim Ela é 34 Eu ia levar essa blusinha aqui Que é igual a verde Tá vendo? Essa aqui não coube em mim Porque ela tá grandinha Então eu vou deixar essas duas aqui Eu ia também levar esse bora aqui Olha que coisa mais linda Só que eu não gostei Porque ele tem bojo E eu não queria com bojo Eu queria sem bojo E não tem como tirar o bojo Então eu vou ver outra opção de peça E se eu não gostar de mais nenhuma Eu levo ele mesmo Uma loja, gente Vem aqui na rede agora Já experimentei roupa na sainha Já mostrei pra vocês E aqui eu já peguei um monte Que eu esqueci de mostrar Ó Mas já já eu vou lá pro provador E aí eu vou mostrando a peça Porque vai ser que eu peguei aqui Porque eu peguei as que eu mais gostei mesmo Peguei todas que eu gostei Primeiro conjuntinho que eu peguei aqui Cara, não adianta Eu tanto fudidozinho Mas eu amo, entendeu? Eu vou olhar meu shortinho E o cropped, ó Que eu botei pra dentro O cropped de coisinho E o shortinho de coisalto Aqui dá pra ver melhor Olha só Aquela que ficou linda Com um blazerzinho branco Eu acho que vai ficar tudo Peguei esse vestidinho que eu amei Também, rosinha Olha só, cara Prazer pra fazer as fotos amanhã Olha, eu criei uma vibe também mais divertida Eu escolhi as roupas mais chiquezinhas do projeto E agora eu tô escolhendo as mais coloridas, sabe? Aí eu tô na dúvida entre esse vestidinho aqui O conjuntinho rosa também é a coisa mais linda, ó Sabe? Dá uma vibe super chiquezinha Esse vestidinho azul também Isso aqui eu não amei Tanto não Eu gostei da cor e tal Mas eu acho que eu vou preferir o rosinho mesmo Chegamos do shopping Já tomei meu banho, ó Já lavei meu cabelo Com o Eudora sempre, né? Eu comprei de novo Mais shampoo da Eudora Porque quando acaba um Acaba tudo de uma vez Aí eu comprei mais um pouquinho Pra poder Deixa eu fechar aqui Porque a luz não fica tão boa Um produto parece que acaba todos E eu gosto de estar sempre variando Os meus shampoos Então eu comprei lá Aproveitei e comprei alguns produtinhos da Eudora E comprei roupa que vocês viram lá também E na Riachuelo Já comprei os lookzinhos que eu queria Entendeu? Acabou, gente Que eu me arrependi de não ter levado O look azul e o look rosa Entendeu? Eu não sei se eu falto lá daqui a pouco Pra pegar antes de ir pras fotos Mas eu tô pensando seriamente em ir lá pegar os looks Porque eu gostei muito E eu queria uma vibe mais divertida também Pra as fotos Então a vibe que eu quero É... Pra as fotos é uma vibe mais boys mesmo, né? Que eu falei pra vocês Mais empresária Né? Blazerzinho bonitinho e tal Mas eu também queria trazer essa vibe mais divertida junto Sabe? Misturar Só que acabou que eu não trouxe roupa mais coloridona Eu vou lá buscar o vestido rosa Por mais que eu tenha ficado cheinha com ele Eu não sei Eu gostei dele Acho que eu vou lá buscar E da maquiagem eu vou começar a fazer as fotos Eu tô muito animada, gente Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo sessão de fotos no estúdio Então estou animada, entendeu? Vibe empresária mesmo E é isso Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu separei as roupas aqui que eu comprei Só que eu vou mostrando pra vocês assim Peça por peça pra vocês verem Porque o provador era muito pequenininho Então eu botava no corpo Eu tentava mostrar pra vocês agora Só que não dava pra ver direito Mas ó Acabou que eu levei o blazer, né? Que é um pouquinho mais caro Acho que ele foi quase 300 reais Eu comprei esse blazer aqui Que é a coisa mais linda Coube direitinho em mim É difícil o blazer caber em mim Comprei umas blusinhas mais assim Pra ficar no dia a dia mesmo Só que mais neutra, sabe? Mais quente Então eu tô precisando mesmo de blusas, ó Comprei essa blusinha aqui mais simplesinha Eu falei pra vocês que eu também comprei na Shein Então eu tô esperando chegar O outro não chega Eu comprei também algumas pra eu poder ir usando Então essa aqui O tecido dela é molinho, sabe? Ela é ótima Aqui pretinha Tipo uma cacharréuzinha, sabe? Parecida com aquela que eu tava mesmo Só que eu só uso aquela Que ele dá uma mesclada Aí ela tem um tecido caneladinho também No mesmo tecido que essa verdinha aqui Então, ó Comprei essa aqui Esse blusão aqui Eu amei Eu tentei mostrar pra vocês no provador Só que tava meio amassado e tal Então eu vou ter que desamassar essa blusa aqui Mas ó Acho que agora dá pra ter uma noção melhor Ela é desse jeito aqui, tá vendo? Aí dá pra você amarrar aqui Outra blusinha que eu gostei demais Todas essas que eu tô mostrando aqui Eu vou levar pras fotos E aí eu vou separar mais algumas minhas mesmo também Já esse blazerzinho aqui Que é igual ao verde Que eu vou levar Eu já tinha comprado Eu não comprei agora dessa vez Mas eu mostrei num dos vlogs aqui pra vocês Então esse blazer aqui pra fazer as fotos Tem isso aí também? Em botar Calma que não vai ficar sensual Um body de renda por baixo Do blazer verde, sabe? E uma calça alfaiataria Pra ficar chique Mas eu acho que combina muito também, sabe? Separei essa calça também, ó Que eu amo ela, ó Calça alfaiataria mesmo, sabe? Mais chiquezinho E aí eu vou botar com um saltinho E com um blazer também E aí com o body de renda por baixo Vai ficar super chique Vai ficar a vibe que eu quero, ó Então essa calça aqui Essa aqui é da Shein também Menina, eu quase fiquei loira pra essa sessão de fotos Eu marquei de ficar loira Na quarta-feira agora Gente, tava tudo certo pra eu ficar loira Eu ia ficar loira Decidi que eu ficar... Assim, decidi, bate o martelo Chegou de manhã Não, chegou uma noite antes de manhã Eu mandei mensagem pro cara Cancelando pro cabeleireiro Eu falei, não Desisti, não quero mais Gente, imagina Eu ia estragar o meu cabelo Porque assim, por mais que o cabeleireiro fale Que não vai estragar E tudo mais Que se você cuidar Não estraga nada disso É porque agora ele tá molhado Mas eu queria mostrar pra vocês Eu amo as mexinhas loiras Que eu já tenho Então eu ia tirar isso Não sei se ia voltar E assim, mesmo que depois eu tire o loiro Acho que eu não ia voltar com o aspecto Que ele é um aspecto saudável Sabe? Os fios saudáveis e tudo mais Então eu quase, né? Fiquei loira Eu acho que eu super ia combinar Eu acho que o meu tom de pele É pra isso mesmo Eu ia ficar muito barbizinha Eu acho que assim Eu ia cuidar super bem Gente, eu tava olhando os stories Da Virgínia Da Deolane São pessoas que tem muito dinheiro O loiro delas são lindos Maravilhosos Inclusive eu ia fazer um loiro Parecido com o da Virgínia De antigamente Não é o nome de agora Mas assim Realmente ainda fica ressecado Sabe? Eu tava reparando assim Na hora que elas acordam E tudo mais Fica um pouco ressecado Fica lindo nelas, tá? Não tô falando mal Do cabelo delas Pelo amor de Deus Mas mesmo ela tendo Todo o dinheiro do mundo Pra cuidar É isso que eu tô querendo dizer Ainda assim Fica meio ressecado E quebradiço Então eu prefiro o aspecto Do meu saudável mesmo E é isso Quase que eu fiquei Assim, tava tudo certo Pra eu ir Desmarquei em cima Da hora real Bom, vou parar de falar Um pouco aqui, né? Que eu converso muito com vocês E vou lá fazer a minha maquiagem Agora eu vou mesmo Gente, já tô aqui no salão Falei um milhão de vezes Que eu ia fazer a maquiagem agora Tentei eu põe vocês aqui no tripé Acho que vai ficar Balançando um pouquinho Mas daqui a pouco para E eu vou fazer a minha maquiagem Vai ser uma vibe mais assim Como eu falei pra vocês Mais boss Mais empresária Ela vai dar balançando Mais pros tons terrosos Terrosos Não sei Uma coisa mais marrom Entendeu? Não vai ser nada colorido E é isso A Mari vai me maquiar Ela não quer aparecer aqui Então ela vai aparecer só de relance E vamos começar Já tô aqui com a minha bold Tem cupom aqui, tá gente? Vou deixar aqui pra vocês Que me salva muito Eu tô morrendo de fome Vou deixar o cupom aqui Na descrição também Pra vocês verem lá Que é muito bom Essa barrinha aqui Com 20 gramas de proteína Zero adição de açúcar Que eu meto I never really know What's going on Look at me on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things you never showed you There are the things I want to know Secret star In your hearts But if you don't want to tell me now I guess I'll never know I guess I'll never know Bom dia, vlog Gente, já amanheceu Já é o dia seguinte Ontem eu fui fazer o meu ensaio Que vocês viram aí, tentei mostrar pra vocês A sessão de fotos de ontem E assim, cara, tô muito, muito feliz Vai ser um trabalho incrível Fiquei muito satisfeita com o resultado das fotos Tô muito feliz com esse projeto, sabe Eu sou movida a metas Então assim, eu concluo uma meta e já quero ir pra outra Eu sou movida dessa forma Por isso que eu não entendo pessoas que não tem metas Que não tem sonhos Eu falo assim, gente, como é que a pessoa, sabe Tem ânimo de acordar, de levantar, sabe Não corre atrás, eu não entendo isso Gente, eu cheguei tão cansada ontem Que eu não, não foi nem que eu esqueci de gravar vlog Eu esqueci que eu tinha canal no YouTube, entendeu Não finalizei o vlog ontem Porque eu ainda quero mostrar mais coisa aqui pra vocês Nesse vlog Hoje vai chegar o meu colchão, cara Eu comprei um colchão Na impulsividade Não, mentira Eu já queria um colchão faz um tempo Colchão novo pra ir pra casa Estou mobilhando a minha casa aos poucos, né Cada vez que tem um vídeo Eu mostro alguma coisa nova No vídeo passado foi aquelas panelas lindas maravilhosas Todo vídeo tem uma compra pra casa diferente Gente, a minha pele tá, pelo amor de Deus O colchão que eu tenho aqui, ele foi doação, entendeu Então assim, ele não é dos melhores, né Óbvio, ele me serviu por muito tempo Não vou reclamar não, tá, gente Foi uma bênção, sabe Na época, assim Porque eu só comprei o baú da cama E não tinha o colchão, né Porque eu não tinha o dinheiro pra comprar Aí, na época, eu Me deram esse colchão aqui E aí, gente É assim É um colchão que foi super útil pra mim Só que ele é muito fininho Ele realmente não é um Aquele colchãozão confortável De hotel Aquela camona grande, sabe E aí eu já queria Porque eu não durmo confortável nele Ele não é confortável Nem eu e nem Lucas A gente dorme bem Como a gente comprou um colchão pro Teteu A gente deita nessa cama aqui do Teteu Gente, é maravilhosa Olha a grossura do colchão, ó A mão, tá vendo E o colchão vai até aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ele é enorme Ó, isso aqui E a grossura do colchão dele Quando a gente vem aqui A gente dorme muito bem Porque às vezes eu e Lucas A gente deita aqui no quartinho dele Só pra aproveitar o colchão dele E a gente vê a diferença que é Aí só quando a gente tem acesso ao colchão bom Que a gente vê que o nosso é horrível Entendeu? E agora, olha esse colchão Vocês viram que eu botei minha mão ali, né E isso ainda sobrou pra caramba O colchão dá quase a minha mão E a minha mão é pequena, ó Então é tipo assim Um palmo de colchão, literalmente, ó Um palmo só Ele é muito fininho, cara A minha cama toda bagunçada Enfim, gente Então, ó A gente até botou a cabeceira da cama Um pouco mais pra cima Caso um dia a gente fosse trocar de colchão E esse dia chegou E aí eu vou desarrumar tudo isso aqui agora Vou botar tudo pra lavar E aí eu vou pegar a colcha de cama nova Que eu comprei Comprei um jogo de cama, na verdade Novo Pra poder botar no meu colchãozão lindo Que vai chegar já já Vou fazer uma cama posta aqui com vocês Vou mostrar o colchão também Que eu comprei E assim Foi na impulsividade Por quê? Eu fui no shopping Sem pretensão de comprar o colchão Eu já tinha o dinheiro guardado Mas Tava deixando pra ver mais pra frente E isso Fui lá no shopping Acompanhei a minha mãe, né Que fazer o que ela tinha que fazer Aí eu fui ver Despretenciosamente Só que eu sou assim, gente Eu não consigo Ou eu levo de uma vez Ou eu não levo nunca Eu fico enrolando pra fazer O colchão chegou E agora eu tenho que correr Pra desfazer essa cama aqui, ó Que eu falei Pera aí, ó A cama tá assim Toda bagunçada ainda Que eu fui mostrar pra vocês Tá com meia Tá com blusa jogada Agora eu vou ter que desfazer Isso aqui correndo Então eu vou filmar aqui Pra vocês rapidinho Pronto, agora eu tirei o colchão Ah, pera aí que eu tenho que pular Eu tenho um colchão novo Eu tenho um colchão novo Assim, eu sei que parece uma coisa boa, gente Mas cada conquista é uma conquista E eu vibro dessa forma, entendeu? Quando sou eu que conquisto as coisas No conquista eu fico assim Grata, aberta, feliz da vida Eu ainda falei pra vocês Que eu ainda vou limpar, né O baú que ele veio da mudança lá do Rio E ele ainda tá assim Desde a mudança Eu não limpei Pô, da altura da minha mesinha Como eu queria mesmo, sabe Eu queria que ele ficasse Da altura da penteadeira mesmo Como é que ele é, gente Como ele é grosso A grossura dele, sabe Ele é bem grandão mesmo Do jeito que eu queria Ó, eu não sei nem se vai precisar Botar mais pra cima aqui Porque eu acho que a gente já deixou De uma altura legal a cabeceira Vou passar um paninho nela também Então, eu vou passar um paninho nela também Gente, agora eu vou botar o jogo de cama Que eu comprei Só pra essa cama Ó, de casal Tá vendo? Eu comprei esse jogo verdinho aqui E é isso Vem um lençol Acho que vem um lençol de elástico É, vem um lençol Lençol de elástico Duas frões Eu vou botar aqui E vou botar também a minha coxa, gente Eu só vou botar pra mostrar pra vocês Tá bom? Depois eu vou tirar E botar pra lavar direitinho Aí eu boto um outro lençol aqui na cama Mas assim, só pra fazer a cama aposta Pra eu ver como é que vai ficar Que eu tô ansiosa E aí depois eu tiro pra botar Pra lavar direitinho, tá? Colho da cor verde Tá vendo aí? É dessa cor aqui E é isso, gente Agora eu vou começar a colocar aqui E vou tentar fazer uma cama bonita Aqui com vocês Tchau 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 De cama aposta feita Olha que coisinha da cara Que ficou Tudo cheirosinho Tá vendo? Agora é só esperar o Lucas chegar Pra ver se ele aprova Ou não esse colchão, né? Vamos ver Tchau